Paulo Eu sou Tá no fuga dos meus inimigos Sei que nem um deles querem me ver vir Multiplicando peixe, tô subindo De toda essa grama eu extraio o quê? Outras noites em claro passe sem dormir Pensando no meu vasco Faço pelando a família e por mim Outros esperando o deslizo Tô botando no bolso qualquer um Esses falsos flash só vem da azul No baile tá sarrando esse bumbo Nas antigas nunca foi assim Agradeça a Deus pelo dono, não sei como Irmão tá na esquina, se vai mais um Na visão do trono só se manda um Aprendi como eu sei Boto pra fuder na pista Dica o bicho, seu passo de nave do ano Tô chique, tô lindo Jacaré sempre mordendo pano Cheiro de um antivê Essas duas sigo dominando Um lobo é meio esteem Dentro de um fogo elas ficam, elas vão ter É limpina de quarto, calça e aneão Onde nós passa, nós é os holoforte Elas param pra ver a grossura do cordão Os irmão que se for apertou do balão E no mundo gira na palma da minha mão Pra chegar no topo, só tempo é questão Ver que tudo que eu fiz não passava em força Boto pra fuder na pista Dica o bicho, seu passo de nave do ano Tô chique, tô lindo Jacaré sempre mordendo pano Cheiro de um antivê Essas duas sigo dominando Um lobo é meio esteem Boto pra fuder na pista Dica o bicho, seu passo de nave do ano Tô chique, tô lindo Jacaré sempre mordendo pano Cheiro de um antivê Essas duas sigo dominando Um lobo é meio esteem Tô chique, 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 Legenda por Sônia Ruberti